Amor Esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Eu vejo afogar Esta distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade De chorar Corre tempo Vai mais veloz Que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo Não importa Que espere a minha volta Foi na distância Que eu te encontrei Foi na distância Que eu te encontrei Corre tempo Vai mais veloz Que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Que eu te encontrei Que eu te encontrei Que eu te encontrei